E depois de não conseguir nomear a ex-senadora Cátia Abreu para o Banco do Brasil, o presidente Lula vai nomeá-la por meio de outro banco público. Inicialmente, a promessa de Lula era nomear Cátia para a vice-presidência de Agronegócio do Banco do Brasil. No entanto, desistiu da indicação depois de avaliar que ela estava impedida pela lei das estatais. O impedimento foi de que pessoas que tenham parentes de até terceiro grau em cargos executivos ou de direção de partido político têm que cumprir 36 meses de quarentena antes de assumir um cargo em empresas públicas ou de capital misto. No caso, Cátia é mãe do senador Irajá Abreu, atual presidente estadual do PSD em Tocantins. Por isso, o BNDES deve indicar Cátia como conselheira da JBS na vaga que tem direito como acionista da empresa. Procurada, a assessoria de imprensa do presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, disse à coluna do Igor Gadelha aqui do Metrópolis que o banco está aguardando as indicações do governo.